Fala pessoal! Olha só quem voltou para o YouTube! Eu mesmo no escritório novo, vocês sabem. E hoje eu vim falar sobre um assunto que está extremamente em alta no uso da iluminação que são os perfis de iluminação, fios de luz, enfim, como você quiser chamar. E como esses perfis estão sendo muito utilizados para luz geral, uma luz homogênea e ampla substituindo placas de LED, por exemplo, óbvio, são mais caros, mas tem muito mais design. Eu peguei algumas marcas, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro marcas e eu vou comparar a vantagem delas em relação de uma e outra para vocês poderem fazer esses projetos utilizando fio de luz. Vem comigo! A primeira que eu vou começar a falar, gente, é o Zine Design. Aqui está o perfil de embutir, aqui está o perfil de sobrepor. É o seguinte, eu gosto muito porque a indústria é nacional, então você consegue produzir do tamanho que você quiser. Se eu não me engano, as barras podem ir até 3 metros, porque depois a gente não tem embalagem para encaixar em transporte terrestre. A vantagem, além de você ter essas possibilidades de você mexer no tamanho, você também consegue mexer na cor. Editor, dá um zoom aí na gama de cores que você consegue produzir esses perfis. Por exemplo, sabe aquele salão de beleza que a gente produziu? É o seguinte, é o perfil de sobrepor, está vendo isso aqui? Com cabos de aço, então ele virou um pendente. A gente colocou a fita de LED dentro. Sim, essas barras não vêm com fita de LED, você pode optar pela fita de LED que você quiser, mais fraca, mais forte, âmbar, azul, a cor que você quiser. E a gente optou, por exemplo, nessa cor aqui, mais acinzentada. Então ficou legal, porque o salão é todo um concreto, com samambaia, enfim. Então ele tem várias possibilidades de cores. Essa é basicamente a vantagem da usina design e iluminação. Vou para a próxima marca. Esse é o perfil da Mr. LED. Quando eu era lojista, eu trabalhei muito tempo com a Mr. LED. Eles importam esses perfis. Qual que é a vantagem? Os perfis deles já vêm com uma fita de LED junto. Ela é 12 volts, usa a fonte. Deixa eu pegar uma fonte aqui. Tem fontes menores e maiores, né gente? De acordo com a metragem que você vai usando. Óbvio, sempre calculado de projeto para projeto. Mas, você não tem possibilidade de ficar escolhendo a fita que você quer. Ela é uma fita já com fluxo luminoso interessante, muito bom. Vou mostrar agora um projeto de um hall de um edifício que eu fiz para vocês. Está vendo esse formato em L aí? É tudo esse perfil em LED da Mr. LED. Já está há uns 3 anos lá. A gente nunca teve que trocar a fita de LED. Então, é de excelentíssima qualidade. E vocês viram que aí eu uso a técnica em L, que é uma técnica que eu gosto muito, para substituir o ponto central. A gente não colocou placa de LED, plafão, nada disso. A gente trouxe iluminação geral para próximo da parede. Fica a dica aí para vocês. Tem uma coisa, uma curiosidade, sobre a emenda dessas barras. Elas não têm uma emenda em específico. Você tem que soldar a fita de LED de uma para a outra. O eletricista vai soldar com um pequeno fio. E ele vai encostar. Ele vai simplesmente encostar uma barra na outra, na instalação. Nesse prédio aí, a gente utilizou umas 7 ou 8 emendas, porque era um corredor de mais de 10 metros. E é imperceptível quando está aceso. Se despreocupem. Vamos para a próxima marca. Esse perfil é bem parecido com a da Mr. LED. Ele é da Stella. Qual que é a semelhança? É que já vem a fita. É uma fita de altíssima qualidade, mas você não pode ficar optando por qual modelo de fita você quer. Já usei, o IRC é excelente, a reprodução de cores, tá pessoal? Você tem que utilizar os múltiplos dele, de 1 ou 2 metros. Eles não fazem sobre medida. Mas eu não vejo isso como um problema, porque se você tiver um bom profissional, eu sempre tive um eletricista do meu lado bacana, eu acho que esse daí todo mundo tem que ter, que ele corta essas barras para mim. Inclusive, ele corta o perfil de alumínio, com uma serrinha mesmo. E corta o acrílico. E a fita de LED ali, corta com a tesoura e faz novamente a emenda. E coloca o acabamento, a ponteirinha aqui, tá vendo? Dá um zoom aí. Coloca esse acabamento, a ponteirinha novamente. E a última dica que eu posso dar é que a maioria dessas barras, elas levam fonte ou driver 12 volts, ou 24 volts, dependendo da fita que você for escolher. Ou seja, e a nossa fonte, esse driver, ele é sempre maior que a barrinha, porque essas barras são muito finas, tá vendo? Dá um zoom aí. Olha aí, é sempre maior do que o perfil. Então, você sempre tem que pensar em algum embutido técnico, de AR70, de par 20, que ele vá próximo de alguma extremidade desse fio de luz, para que você consiga colocar a fonte pelo mesmo buraco do embutido, e você saca essa fonte para manutenções futuras. Então, isso é uma dica que eu posso dar para vocês. Então, é isso. Se inscreve aí no canal, a gente está com um monte de inscritos, estou bem contente, por isso que eu voltei a gravar os vídeos para vocês, hein? Comenta o assunto aí da próxima dica que você quer que eu comente, que eu dei para vocês. Não esquece de dar um like. E tem mais uma coisa, segue a gente no Instagram, porque lá eu consigo filmar com mais o dia a dia do escritório, o que a gente está fazendo, e essas dicas são bem complementares aí para vocês. Falou, gente! Até mais!